Entre o pós e a consequência Eu de ar, de ar, de ar, de gênero Eu de ar, de ar, de gênero De ir Portados os ladrilhos Pisados, passados Portados os ladrilhos Pisados, passados Passando difícil atraso Pra ser caminho Mil maços de caminho Não deixe o novo circuito Das luzes da minha terra As luzes de sangue e de fogo Aroma e tocha As dúvidas e valas Tranquilas na palma da minha mão Eu vou por cima das minas Das minas do restaurante Não vejo o longo circuito Das luzes da minha terra As luzes são de fogo Aroma e tocha As dúvidas e valas Tranquilas na palma da minha mão Eu vou por cima das minas Das minas do restaurante Da minha cor Da minha caja Tchau, tchau, tchau.